Pessoal, o Carlos Fernandes disse que hoje é dia do jazz. Ah, Carlos Fernandes, já vou jogar aqui, ó, mensagem aqui pro Ronaldo Mendes. Dia do jazz. Aí, ó. O Ronaldo achou aqui, ó. Clima jazz. Clima jazz. Enfim, o João Donato é um... Aliás, o João Donato, ele transita pelo jazz, ele transita pela música instrumental, pela música popular e vai embora, né? Ó, o Paul Cui, muito bom jazz. Bom, bom. Uma sexta-feira, um jazz, um vinhozinho, né? Oh, meu Deus. Ah, Isaura falando. Dia do pianista também? Hoje, Isaura? Nossa. É que tem tudo a ver ali, né? Com jazz, o piano. O piano, aliás, tem a ver com o João Donato também. Que é um baita pianista, que tem um jeito próprio. O Paul Cui dizendo que o João Donato é um gênio, é mesmo. E é um doce. Aí, ó lá, o Ronaldinho. Um piano. Bom, gente, é isso. Vocês sabem tudo, hein? E aqui a gente corre atrás, né, Ronaldo Mendes? Especialmente o Ronaldinho. Só ali. É isso. Muito bom, gente. Bom, vamos em frente, então. Vamos dar a hora aqui. É isso. Atenção no ritmo. Neste momento, 10 horas e 23 minutos. Tchau, 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 tchau Obrigado.